Que jeito, assim? Tá bom, vai lá, tá gravando É, pra aquele lado lá, que o meu tá daquele lado Olha, por pouquinho que eu não vi no meu painel de final de ano, quase Vai, tá gravando já? Ah, você tá gravando? Não, amor, para isso Tá gravando, ó Bom, galera, aqui pernilongo, ó, pernilongo Não, amor, tá zoado isso, sai daí Vai lá, vai lá, vai Começa de novo Não, vai Um Feliz Natal Pra todos vocês, nossos amigos A todos De coração, a gente quer desejar Muitas bênçãos Pra todos vocês, independente De religião, independente De cor e raça, independente de tudo Qualquer coisa Que Deus abençoe a cada um de vocês Todos, todos, todos Muito obrigada por estarem aí O ano todo com a gente Que Deus dê muita paz pra vocês Felicidade Muitas conquistas a todos vocês Sem exceção E que 2019 Venha cheio de muitas alegrias A todos Pra gente já sabe Que tem uma alegria Muita alegria E muita saúde Porque sem saúde não dá, né? Muita paz Muita paz no coração de vocês Na vida de vocês, tá bom? Então esse é o nosso Feliz Natal De... Naira e Marcelo Do canal Vem com nós A vocês Toda família aí Do Vem com Nós Um beijo Um abraço a todo mundo Não, beijo não Não manda beijo palme não Aqui É isso aí galera Deus abençoe muito vocês Tá bom? A gente ama vocês de coração Somos muito felizes com vocês aí Acompanhando a gente E rumo ao sucesso Todos nesse mesmo barco Remando para o mesmo sentido É isso aí Deus abençoe a todos nós E com muito peixe se possível Opa É Mais ou menos Né? Mais ou menos Não, vai ser Vai sim Que 2019 seja muito produtivo Pra todo mundo Então é isso aí galera Um Feliz Natal a todos Que tenham uma noite maravilhosa A noite de hoje Com todas as bênçãos aí De Jesus Ao menino Jesus Abençoando todos E Tchau Tchau Um beijo a todos E um muito obrigado Por estarem com a gente aí Beleza? E continue Vindo com nós Vem 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 com nós Tchau gente Feliz Natal a todos Feliz Natal